O que que você sentiu na Luz Grande? Você sentiu que ali era o seu lugar mesmo? Eu senti, mano. Mano, eu cheguei, eu senti acolhido, tá ligado? Tipo, a galera acha que não, mas, mano, depois de um tempo assim, existem várias pessoas que ficam desmotivados, acontece o bagulho. Eu mesmo, mano, novamente eu já cheguei a parar pra mim e falei, mano, eu quero sair. Quero explorar coisa nova, mas ao mesmo tempo eu fiquei, mano, pra quê, tá ligado? Tipo, não faz sentido. Tipo, eu pensava isso até mesmo quando era coach, mano. Porque eu recebi, mano, recebi coisa quando eu era coach da Dólares aí, tá ligado? Adoidado. Cabeça é milhão, né? O tempo todo. E o cara chega um negócio solto, pá, e mais mesmo tempo eu falei, mano, quer saber não, mano? Tô ficando, tô virando ídolo aqui, tô conquistando tudo, as coisas tão dando certo, tá ligado? E aí eu fiquei. E tipo, mano, eu sinto que a Dólares hoje é meu lugar sim, a Luz Grande, tá ligado? Tipo, a galera fala assim, ah, mano, é porque hoje em dia a galera do Free Fire é muito fechada. Tipo, se hoje você fala que, sei lá, quer explorar algo novo, a galera não aceita. Você tem que ser... Como assim? Sei lá. Por exemplo, se hoje eu chegasse e falasse que queria explorar algo novo e não mexer mais com o Free Fire, talvez o meu público surtasse. Ah, mas por exemplo, o Piozinho, o Piozinho conseguiu sair do Free, faz o vai pro GTA. Do caralho. Do caralho. Coringa também, né, mano? Do caralho, tá entendendo? Então, tipo assim, é porque o pessoal do Free Fire acha que quem joga Free Fire só joga Free Fire, entendeu? E eu descobri, mano, que eu não preciso só jogar Free Fire, que eu posso fazer Free Fire e 10 mil outras coisas, entendendo? Você é um dançarino. Também, entendeu? Mas tipo, papo reto, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer uns bagulhos. Percebi. Muita gente chega, é, fala pra mim que, pô, tu é engraçado pra caralho de fazer isso. Então, tipo assim, eu comecei a explorar esses bagulhos e tudo, mano. O que é esse lance de dançarino, Gordoc Solano? A gente tava na CPN lá. De foder, arrombado. Aí, de repente, mano, ele pegou e, mano, começou a dançar um balé lá, daí viralizou, mano. Os caras, ele dançou de uma forma muito esquisita, mano. Aí fez um passo de balé e tal. Eu falei, porra, mãe, mas foi da hora, mano. Ao mesmo tempo, foi muito louco. Ao mesmo tempo que foi um pouco bizarro, foi bem legal, velho. Aí eu falei, uau! Você consegue fazer isso? Só pra gente ver como é que é? Não, não dá, não. Não dá, é muito bom. Aqui é muito pequeno. Dá, não, se eu fizer, o Ginho volta de ontem. A saca tá grande aqui ainda. Rei da reboada.